Hoje é quarta, dois de agosto, entra no ar neste momento mais um pré-jogo dentro desse nosso giro de notícias. Hoje, Botafogo e Guarani do Paraguai, mais uma partida pela Copa Sul-Americana. Faltam sete jogos para o bicampeonato desta competição. Hoje, oitavas de final, primeiro jogo no estádio Newton Santos, hora da gente fazer o placar. E depois, na semana que vem lá em Assumpção, jogar com o resultado aqui no bolso. Tudo, mas tudo mesmo sobre Botafogo e Guarani, neste nosso pré-jogo. Roda a vinheta e daqui a pouco eu estou de volta. Aquela dica do dia dos pais. Personalizada, personalizada com o escudo antigo do fogão, com o escudo novo, com a camisa do Botafogo, com a camisa com o seu número favorito e com o seu nome. Personalizada. Personalizada. Caraca, TF, onde você conseguiu todas essas capinhas personalizadas do Botafogo? Na Goalcase, aqui, só você apontar o teu celular que você vai cair na página do Botafogo, lá na Goalcase. E utilizando o cupom CANALDOTF, vocês terão todas essas possibilidades aqui e outras, isso mesmo. Outras possibilidades para adquirirem produtos do nosso glorioso. E utilizando o cupom CANALDOTF, vocês compram duas e levam mais duas, isso mesmo, além do frete grátis. Entrem agora lá na Goalcase. Ah, TF só tem para iPhone? Não, tem para iPhone e outros modelos de celulares. Essa é a dica. Esse careca que vos fala, hein? Hoje, às 19h, no estádio Newton Santos, Botafogo e Guarani do Paraguai. Primeira partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, em que o Botafogo tinha como seu principal alvo no começo da temporada. Devido a tudo que vem acontecendo no campeonato brasileiro, a competição nacional ganhou um peso maior. Porém, eu sou uma pessoa que quer tudo na vida e se eu posso ter tudo, eu vou tentar tudo. E eu quero, por que não, o título brasileiro e também o título da Copa Sul-Americana. Por ter passado em segundo lugar no seu grupo e ter tido anteriormente, aquela fase prévia onde nós passamos pelo patronato, o glorioso não vai decidir no estádio Newton Santos. A equipe do Paraguai passou em primeiro lugar no seu grupo e tem esta vantagem de decidir em sua casa. O Botafogo, hoje, a gente não sabe qual equipe será escalada pelo técnico Bruno Laje, que fará o seu terceiro jogo à frente do nosso clube. Um fato nos surpreendeu. Gabriel Pires, que vinha sendo colocado como jogador que seria relacionado para essa peleja, está fora novamente e não foi relacionado pelo Bruno Laje. Os relacionados são os seguintes. Cegovinha, que tem todo o direito de fazer a lei do ex hoje no estádio Newton Santos, já que ele é um atleta que veio da equipe do Guarani do Paraguai. Eu, sinceramente, não sei o que esperar da partida de hoje. Botafogo tem mais time que o Guarani do Paraguai e daqui a pouco o Leo Dantas vai trazer todos os detalhes, vai dissecar a equipe paraguaia. Eu quero entender o foco dos jogadores em relação a esta peleja. Por quê? Do Campeonato Brasileiro a gente vê como que é. E até mesmo nos torcedores. Hoje a gente não deve ter o estádio Newton Santos com mais de 30 mil torcedores. A gente não tem ainda os ingressos esgotados. Eu acredito que a gente tenha um público parecido com o da partida de volta contra o Patronato. Ali umas 20, 20 e poucas mil pessoas. Que é um grande público para esta fase. Mas a gente tem que ter um Botafogo firme nessa partida. Porque temos time para realmente passarmos pela equipe do Guarani do Paraguai e seguirmos adiante na luta por esse título. Botafogo, eu acredito que tem tudo para chegar ali nas fases agudas da competição. Tem como chegar nas quartas, na semi, na final. E quem sabe trazer o segundo título da temporada para o estádio Newton Santos. Dá para a gente conquistar o Brasileiro e dá para a gente conquistar a Copa Sul-Americana. Qual o time que nós colocaremos em campo? Não sei. Não dá nem para a gente projetar qual será o Botafogo. Porque até mesmo o técnico Bruno Laje falou que vai avaliar caso a caso em relação aos jogadores. Mas o time que for a campo, eu acredito que o Botafogo tenha tudo para conquistar 3 pontos hoje no estádio Newton Santos. Para falar sobre o nosso adversário na partida de hoje, Léo Dantas vai falar sobre o Guarani. Olha, e o Léo acerta demais quando traz detalhes dos nossos adversários. Fala aí, Léo Dantas. Fala aí, seus líderes do Brasileirão. Beleza? Vamos falar então do jogo do Botafogo nesta quarta-feira contra o Guarani do Paraguai. Vocês já viraram a chavinha para a Copa Sul-Americana? Aliás, será que a gente pode falar a Copa Sul-Americana aqui ou vai levar multa também, igual o Botafogo? Brincadeiras à parte, vamos analisar como vem os paraguaios para esse jogo que abre a fase oitava de final para o Botafogo. Lembrando que lá no Paraguai o Campeonato Nacional tem dois turnos também, né? Mas eles são independentes. Cada um é um campeonato. No primeiro campeonato da temporada, ou apertura do primeiro semestre, o Guarani ficou em quarto lugar. Foi um resultado considerado abaixo do esperado. Tanto é que houve uma troca de técnico, né? O Pompido assumiu para esse segundo semestre. E o time está em sexto lugar no clausura. Mas está muito cedo. Foram só cinco jogos disputados até aqui. Na Sul-Americana, o Guarani disputou a primeira fase e passou na liderança do seu grupo na fase de grupos. Sete jogos, perdão. Quatro vitórias, dois empates e uma derrota apenas. Fora de casa, o time tem 16 partidas, sete vitórias, quase metade, seis empates e só três derrotas. É bem verdade que a grande maioria aí é de adversários fracos, né? Mesmo jogando sob os seus domínios no Campeonato Paraguai. Mas é claro que a gente precisa valorizar o desempenho que o Guarani tem tido fora de casa. Não sei se tem um time experiente, tem uma camisa forte, um dos principais times do país e vem caminhando bem como visitante. Vamos analisar então, taticamente, o Guarani começando pela defesa. É um time que concede muitos chutes de longe e isso tem uma explicação. E que, na minha visão, tem um pouco a ver com uma modificação que o Pompido fez desde que assumiu o time na virada do semestre. Mas se a gente pegar vídeos anteriores a ele do Guarani, isso também acontece. Ou seja, a culpa não está toda nessa mudança que ele fez. Mas essa mudança é um outro ponto e a gente analisa os dois juntos. O time joga defensivamente muito compacto. A linha de três no meio, que é de três volante, fica sempre muito próxima da linha dos quatro zagueiros. Dois laterais e dois zagueiros. Mas para simplificar, quatro zagueiros. Então, há um bloco defensivo que ajuda, claro, a tirar espaço para o adversário. Que nem sempre é fácil de ser ultrapassada. Só que fica um enorme espaço para a linha ofensiva. O time não compacta inteiro. A linha ofensiva fica mais lá para frente. Então, há um buraco ali no meio de campo. Se o Botafogo jogar próximo do que jogou contra o Curitiba, preenchendo aquele espaço, trocando passos com qualidade, tem tudo para ganhar esse setor. Porque é um dos grandes problemas do Guarani. E esse espaço entre essas linhas. Por mais que possa parecer positivo, né? Esse encurtamento entre a linha de volantes e a linha de zagueiros. Mas acaba sendo um outro problema. E aí, como tem esse espaço grande, dá para chutar. E é isso que os adversários do Guarani têm feito. E o Guarani tem sofrido, não só concedido os chutos, mas sofrido muitos gols nessas finalizações de longa e média distância. Outro problema defensivo do Guarani, que já não tem muito a ver com essa questão tática da compactação das duas linhas, é a bola pelo alto. Eu costumo dizer, né? O time tal tem dificuldades, tem problemas. Não é o caso do Guarani. Ele é péssimo na bola. É um sufoco. Todo cruzamento vira um cabeceio perigoso para o adversário. O Botafogo pode e deve utilizar esse fundamento, porque ele já é muito bom no time. Falei da compactação das linhas? O X da questão é que quando o time está atacando, a linha de volantes tenta encostar na linha de atacantes. E aí, na hora que o adversário pega a bola e recupera, meu amigo, essa linha de volantes não volta. São lentos, são um pouco mais de marcação mesmo, não são tão dinâmicos. E aí, meu amigo, na velocidade eles ficam com Deus mesmo. E aí, o adversário tem todo o contra-ataque para poder explorar. Então, sofrer transição defensiva também é um problema para o time do Guarani. Pensando no ataque, tem uma curiosidade interessante. O Guarani tem como pontos positivos ofensivos dois problemas defensivos. A bola aérea é um fundamento muito forte do time do Guarani. Nos cruzamentos, principalmente, mas não só, do lado direito, em que joga o Cáceres, o lateral ex-América, lembra dele? Ele é um cara que tem jogado um pouco mais espetado pelo lado direito, fazendo uma dobradinha com quem joga no ataque pelo lado direito. O ponta é o Camacho, um jogador muito experiente, mas que é muito importante nesse time. Então, os dois ali pelo lado direito dão muito volume de jogo e fazem o cruzamento para o Federico Santander, que é o camisa número 9 do time. Tem físico, é forte, é experiente, tem presença de área. Então, os cruzamentos para ele são muito perigosos e acontecem várias vezes durante o jogo. O Botafogo precisa ficar de olho nisso, tá? Então, se na defesa o time toma muitos gols pelo alto, lá na frente produz muito nesse fundamento. O contra-ataque do Guarani também é muito bom. Se se desarruma defensivamente, consegue se ajustar bem. Para sair na transição em velocidade, normalmente chega com dois jogadores lá na frente. E nem sempre o centro-avante, né? Porque o Santander é um pouco mais lento. Então, os pontas sabem fazer isso muito bem. Um corre por um lado e o outro, em paralelo, acompanha a jogada para que o time chegue na área com mais de uma opção. É um ponto positivo do time no Guarani também. Falando um pouco mais individualmente, já destaquei aqui o camisa número 9, o Federico Santander. Além da presença de área que ele dá, ele também é um cara que sabe sair da área para aprender a marcação e possibilitar a infiltração de outros jogadores do ataque. Normalmente, quem faz essa parceria com movimentação, porque faz isso muito bem, tem qualidade com a bola no pé e leitura de jogo para ocupar espaços que surgem, é justamente o Camacho. Esses dois jogadores lideram a artilharia do Guarani na temporada com nove gols. Então, é preciso ficar atento nos dois. E eu ainda destaco um argentino. O Farinha, camisa número 10, é o cara do passe, é o cara da construção, é o cara que consegue fazer a bola rodar e deixar alguém na cara do gol. E tem uma aproximação muito grande também. Ele chega sempre muito ali na área para tentar a finalização em um passe final. E aí tem um detalhe interessante. O Farinha pode ser um meia ou pode ser um ponta pela esquerda. O Guarani tem mudado esse esquema de acordo com o local do jogo. Quando ele joga de visitante, o Farinha joga na linha de meio campo para preencher o meio campo, ter quatro jogadores. Quando o Guarani é mandante, ele vira um ponto esquerdo e ficam só os três volantes ali na linha média. Então, eu imagino que amanhã a gente tenha um 4-4-2 com o Farinha um pouco mais atrás. Mas isso não significa que ele vai ser menos acionado ou menos importante no esquema paraguai. Curiosidade. Mas, como o Guarani é muito ruim para sofrer os contra-ataques e muito bom para montar os seus contra-ataques, sempre tem alguém chegando com liberdade dentro da área. Qual o melhor jeito de matar um contra-ataque? Pois é, com a falta. Dentro da área. Praticamente todo jogo do Guarani tem um pênalti. Seja contra. Seja a favor. Tomara que no jogo dessa quarta-feira seja contra eles e a favor do Botafogo. Bom jogo. Valeu, Léo. Obrigado por sua participação. Novamente, dando um show aqui, hein? Pô, o Léo é o analista de desempenho aqui do canal do TF. E você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal, vai compartilhar esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Estarei hoje aqui já às 21 horas com a nossa live pós-jogo lá do estádio Newton Santos. E claro, hoje por ser o último dia da janela de transferências para jogadores com contratos, se o Botafogo tiver alguma novidade durante o dia, volto aqui no canal para trazer informações a respeito da nossa estrela solitária de General Severiano. A partida de hoje terá transmissão da Paramount. Então, se você quiser acompanhar o jogo do Botafogo, pode assistir pela Paramount, que tem passado praticamente todas as pelejas do nosso Clube do Coração. E para contar um fato histórico, chamo o Leozão Memória Alvinegra. Falei, Leozão. É contigo. Fala, pessoal. Ligado aqui no pré-jogo do canal do TF. Tudo glorioso? Partida de ida contra o Guarani do Paraguai pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. E o tema hoje é exatamente confrontos do glorioso contra equipes paraguaias. Os confrontos acontecem desde 1952, mas os dois primeiros não são boas lembranças para o Botafogo. Foram duas derrotas nos dois primeiros jogos contra equipes paraguaias. No histórico geral de confrontos, até existe equilíbrio, só que favorável aos paraguaios. São oito vitórias deles contra sete nossas. Uma curiosidade que eu vou trazer para vocês aqui é que em 15 partidas contra paraguaios, o Botafogo nunca empatou com equipes daquele país. O time que mais encontramos é o Serro Portenho. Foram cinco partidas. Em seguida, temos o Olímpia com quatro confrontos. E os outros seis foram divididos entre Nacional do Paraguai, três confrontos, Sol de América, dois, e Presidente Reyes. Apenas um encontro com o glorioso. O presidente Reyes, inclusive, esse último, será ultrapassado pelo Guarani. Será um confronto inédito contra o ex-clube do Segovinho. Serão duas partidas contra nós. Por isso, o Guarani do Paraguai vai ultrapassar o presidente Reyes. Será que Matias Segovinho vai marcar o primeiro gol pelo Botafogo, exatamente contra o seu ex-clube? Será que teremos lei do ex? Fato é que temos a grande chance de, contra os paraguaios, passar à frente no confronto. Espero que vocês tenham gostado dessa minha participação aqui no canal do TF. Agradeço a todos que estão aqui nos acompanhando. Espero vocês no meu canal, o canal Memória Alvinegra, que tem a meta de 10 mil inscritos. Então, me ajudem a bater essa meta. Espero todos vocês lá. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui. Obrigado, Leozão. Você é sensacional, como sempre. O Leo Dantas também é sensacional. Como o Quintela é sensacional, sempre participando das lives, dos vídeos aqui do canal. Eu tenho uma baita de uma equipe. Orgulho dos meus amigos que participam aqui do canal do TF. O Botafogo hoje faz uma grande partida, que a gente consiga ter um foco e que o tapetinho, mais uma vez, seja bastante útil para o nosso Botafogo. Dá para a gente conseguir mais uma vitória. Dá para a gente passar ali com um grande resultado. E, de semana que vem, lá em Assumpção, de repente, até poupar mais peças. Fizeram um placar hoje robusto. Semana que vem dá para a gente sentar no resultado. Eu quero os dois títulos. Por que não sonhar com essas duas possibilidades? Eu vou sonhar e acreditar. Não sei vocês. Tamo junto. Fiquei com Deus. Mais tarde, saí de volta com a nossa live pós-jogo, às 21 horas. Se acontecer alguma coisa, volto com outro conteúdo aqui no canal. Beijo, tchau, tchau e fui. Encontro vocês lá no Newton Santos. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.